Muito bom, muito bom E dá-lhe música boa nisso aqui, gente Não podemos ficar parado Isso aqui tá muito bom Só a ciganeia Só o forró O meu amor foi embora Estou numa boa agora Te olho na outra paixão Na maior felicidade Curtindo minha liberdade Minha vida te enviando Tô feliz vivendo assim A dor eu botei um fim Tristeza joguei no chão Saudade eu mandei embora Sorridão por Deus Fora o povo faz um caminhão Meu amor fugiu de mim Meu cavalo se mandou Jorri pelo meu cavalo Sorri pelo meu amor Cavalo bom é difícil Difícil de se achar Mulher bonita Mas fácil se encontra em qualquer lugar Paixão de violão é boa E de violeiro é viola Mal de amor que se foi Só no outro amor Consola Quando uma solda no cacho Melancia da cama E a paixão é aquela Fruta gostosa que dá na cama Paixão de violão é boa De violeiro é viola Não de amor que se foi Só no outro amor Consola Barra na solda no cacho Melancia da cama E a paixão é aquela Fruta gostosa que dá na cama O meu amor foi embora Estou numa boa agora De olho não dá paixão Na maior felicidade Contindo minha liberdade Minha vida de enviando Tô feliz vivendo assim Na dor eu botei o fim Tristeza joguei no chão Saudade eu mandei em mão Saudade eu cortei Para como faz um campeão Meu amor fugiu de mim Meu cavalo se mandou Joguei pelo meu cavalo Joguei pelo meu amor Trabalho não é difícil Difícil de se achar Mulher bonita é mais fácil Se encontra em qualquer lugar Paixão de pião É boa De violeiro é viola Não de amor que se foi Só no outro amor Consola Barra na solda no cacho Melancia da cama E a paixão é aquela Fruta gostosa que dá na cama Paixão de pião É boa De violeiro é viola Não de amor que se foi Só no outro amor Consola Barra na solda no cacho Melancia da cama E a paixão é aquela Fruta gostosa que dá na cama É isso aí gente A coisa é cantor É isso aí gente Muito obrigado a vocês pela presença Queremos agradecer também os nossos familiares que estão por aqui hoje Muito obrigado gente Obrigado também a população de Pico d'Água Pessoal Gente boa demais